Eu acho que aqui tudo se desconta em cima dos trabalhadores, né? Eles roubam e depois tem que descontar em alguém, sempre sobe a parte mais fraca. Acho importante conscientizar a população disso, né? Muita gente não tem acesso à informação, então quanto mais se divulgar, melhor. Você viu o número que vai estar passando aqui? Infelizmente agora nesse momento não está ali. Mas mais de 419 bilhões de reais estão sendo sonegados aqui, só nesse ano. Esse número é só desse ano. O que você acha? Onde poderia ser investido esse dinheiro? Principalmente eu acho que na área da saúde, né? Que acho que é uma das áreas que a gente está mais necessitada aqui no Brasil.